Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde eu levo o gado pra beber Com o pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Que fui alvo da sua traição Mas já me decidi, eu já tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração Se não me quer por mal nem pelo bem Eu morro, mas você sofre também